Arthur Lira critica governadores por postura sobre combustíveis. Confira essa história. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi às redes sociais neste domingo para criticar a postura de governadores em relação ao preço dos combustíveis e afirmar que cobranças sobre o tema precisam ser dirigidas ao Senado, presidido por Rodrigo Pacheco. Lira acusou os chefes estaduais de cobrarem soluções agora, mirando as eleições de outubro e ressaltou que a Câmara aprovou em outubro um projeto para aliviar os efeitos dos aumentos dos combustíveis, mas que ficou parado no Senado. Pelo texto aprovado pela Câmara, a cobrança de ICMS passaria a ser feita considerando um valor fixo por litro. Há exemplos de impostos federais PIS, CONFIS e CID, modelo conhecido como ADREM. Ele substituiria a cobrança atual, que utiliza um percentual sobre o valor do preço de venda. ADVALOREM. O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado pela Petrobras nas refinarias, atrelado ao preço do barril do petróleo no mercado internacional e ao câmbio. Mais tributos federais PIS, PASEP, CONFINS e CID, estaduais ICMS, além das margens de distribuição e revenda e do custo dos combustíveis. Infelizmente, por causa da crise política, os governadores aumentaram o preço dos combustíveis por meio do aumento do ICMS, prejudicando o governo federal. E você, o que pensa sobre isso?